Próximo. Não. Ok. Então pode tirar e colocar no mesmo sítio. Ok. Deixa eu só trocar. Não tá? Posso trocar só para ficar o detalhe da faca. Sim, sim. Ok. A batata não, só o prato. É? Só o prato, só o prato. Ok, ótimo. Ok, agora vamos ali àquele...